Salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Dorton Tutoriais e a princípio, vocês que participaram, votaram, todos inscritos e amigos aqui na nossa barra comunidade, vocês podem ver que tem muitas opções aqui que vocês podem ver, mapreview, imagens, vídeo que eu vou postar aqui no canal para vocês, prévias e muito mais. Vocês que participaram aqui da nossa votação, agora é com vocês sobre o próximo vídeo. Escolha a sua opção. A mais votada vai se tornar o próximo vídeo do canal. Então, participe, é só um clique pessoal. Então, vocês votaram, a maioria votou como trocar, mudar a fonte do KineMaster. Então, se você não sabe, vai aprender a partir de agora, nesse vídeo, de como modificar e trocar a fonte do seu KineMaster. Primeiramente, você vai precisar, se você não tem a fonte, você precisa de uma fonte para você estar instalando no seu KineMaster, para você trocar. Então, eu vou deixar aqui o link desse site na descrição desse vídeo, para facilitar, onde você pode estar baixando suas fontes gratuitamente, nesse site aqui, chamado da fonte, onde eu tenho feito o download das fontes que eu preciso, para criar aí os meus tutoriais. Então, é muito simples, eu estou usando aqui o celular, eu vou reduzir aqui a tela, estou selecionando aqui para baixo, e o que você vai fazer aqui? Você vai puxar aqui, amplir, e aqui é um buscar, está vendo? Pesquisar. Você vai selecionar a fonte que você quer. Digamos que eu quero uma Aero, por exemplo, selecionei aqui e vou pesquisar. Automaticamente, o site vai pesquisar para você, e vai mostrar todas as fontes disponíveis para você, Aero. Aqui embaixo, vocês têm todas elas, está vendo? Como eu já tenho ela instalada, se você não tiver, é só clicar aqui, baixar. Você baixou, vai salvar no seu dispositivo celular, Aero, baixar. E agora, é só aguardar fazer o download, tá? Para isso, é só necessário você estar conectado com a sua internet, Wi-Fi. Aero está aqui. Vou copiar essa pasta, tá pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou copiar, não, vou extrair esses arquivos, tá? Extrair para... Geralmente, eu coloco no meu armazenamento interno, tá bom? Aqui, eu não posso colocar na posta do KineMaster, por quê? Se eu fizer isso, não vai dar certo o procedimento que eu vou mostrar para vocês. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar na minha pasta download, download, e vou extrair ela aqui, tá vendo? Após de extrair, agora sim, eu vou mostrar para vocês, mais uma opção que vocês precisam ter no seu celular, para estar fazendo aí a troca da fonte. A minha pasta de gerenciador de arquivo é essa daqui, e para eu ter acesso à minha pasta onde eu salvei a fonte, eu vou aqui agora procurar a pasta download. Então, está aqui a pasta, aliás, e vou procurar o nome do arquivo que eu salvei. Não é aero? Então, o que eu vou fazer aqui? Aero, tá vendo? Seleciono dentro dela um pequeno detalhe. Todo arquivo que tiver extraído de fonte, você precisa aqui, tá? Nesse formato, ttf, tá bom? O, 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 tf. Se você baixou, tá? Nesse formato, tá ok, beleza? Galera, nessa pasta aqui, é a fonte que eu baixei, eu vou dar um pequeno clique, e vocês podem ver aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou selecionar ela, e eu vou tentar renomeá-la, tá? O que eu vou fazer aqui? Renomeá-la. Seleciono ela, mais, e clico aqui em renomear. Aí você pode estar adicionando aqui o arquivo, se ele estiver em otf, você vai colocar ttf, ó, que nem tô colocando aqui, ttf, ok? Que são os tipos de arquivos e formato de fonte que o KineMaster aceita, ó, ttf, ok? Agora, bora lá. Aí, galera, vocês agora vão precisar desse apk editor, eu também vou deixar o link dele na descrição para facilitar, tá bom? Vai estar aí na descrição, você já tem, então, o KineMaster já instalado no seu dispositivo. Você vai selecionar apk na lista, você vai procurar o aplicativo KineMaster, se ele não aparecer aqui, é só você digitar procurar, digitou a primeira inicial procurar, já vai apresentar para vocês. KineMaster, selecione, edição simples. Vai nessa pasta agora, assets, e as fontes vão estar aqui embaixo, nesse formato tftf, que nem falei para vocês, ó, bevan ttf, crispo irregular ttf, gold italic ttf, são todas as fontes aqui do KineMaster. Tem algumas pastas aqui que eu não recomendo você estar mexendo, tá bom? Então, somente nessa que eu estou mostrando para vocês. Então, galera, para você estar trocando a fonte, você vai selecionar aqui embaixo de abaixo, tá, blackgrounds, você vai selecionar aqui, ó, tá vendo? Eu tenho essa b1 ttf, que eu posso estar selecionando, ou essa crispo irregular. Eu vou selecionar essa crispo irregular, que é uma fonte ttf, e aqui você vai selecionar, vai procurar nessa setinha a pasta onde está a fonte, ó. Seleciona a setinha, toque de novo na setinha, toca de novo, e aqui vai apresentar o seu cartão de memória, ó, tá bom? A daqui não passa, e aqui você vai ver seu cartão de memória. Caso não esteja aqui, é só voltar, e de novo, ó, bevan, toca na caneta, vai na setinha, o meu está no armazenamento interno, chamado, vou procurar aqui a pasta download, já está aqui, vou procurar o meu nome da fonte, pela letra inicial, começa com a letra A, Aero, Aero ttf, eu seleciono, e ela já foi pra lá. Aí você aproveita, já altera, e coloca as fontes que você deseja vindo aqui em ttf, tá, não se esqueça, para ficar de boa suas fontes, tá bom? Não selecione outras pastas para não danificar seu kinemaster, depois que você fez o procedimento, vem em salvar. Vai demorar um pouquinho aí, é normal, de todo, qualquer tipo de aplicativo. Então é só aguardar, pessoal. Então, depois de você ter esperado todo o procedimento, você que já tem o kinemaster instalado no seu dispositivo, caso não tenha, eu vou deixar aqui em cima mastigado para você uma playlist do nosso canal com o kinemaster disponível para você estar utilizando. só lembrando, não se esqueça que vai ser de acordo com o seu dispositivo celular. Não adianta depois você postar que está com o erro de codec, que está com o erro disso, de aquilo, se você não fez os procedimentos que a gente traz aqui as explicações para vocês no canal, tá? Erro de codec, alguns erros que apresenta, tem playlist no canal que vai estar ajudando a você a sanar essas panes, tá bom? Então, não se esqueça de acompanhar a nossa playlist sobre erro de kinemaster. Após você ter esperado e salvou aqui, concluído, você agora vai desinstalar o seu kinemaster, desinstalar o app, vamos aguardar, e instalar de novo. Vou selecionar instalar o aplicativo, como se estivesse fazendo a instalação novamente. Você não vai perder nenhum projeto seu salvo, nenhum tipo de arquivo que você exportou aqui do kinemaster, somente você será necessário estar voltando na loja e estar baixando de novo os seus tipos de efeitos e transições, tá bom? Agora vamos aguardar. E aqui pessoal, agora se eu selecionar aqui embaixo a opção abrir, o meu kinemaster vai virar a tela e a fonte vai estar salva lá para me estar utilizando o meu kinemaster. Gostou do nosso passo a passo? Também tem aqui um vídeo que eu vou deixar no card para vocês, bem mastigado, de como estar trocando papel de parede do seu kinemaster e personalizá-la da melhor forma que você quiser, com suas fotos e imagens personalizadas, vai estar aqui para vocês nesse vídeo aqui em cima do card, tá bom? Pois bem pessoal, já coloquei aqui a fonte, selecionei ela vindo aqui em fonte, ela já está aqui, só que ela não renomeou, colocou o nome, a fonte que eu troquei, que foi essa aqui, CRISPR, que é a tal Aero, que a gente colocou e baixou. Então você tem bastante fontes aqui que você pode modificar e trocar, tá bom? Como eu falei, vai ser de acordo também com o seu dispositivo kinemaster que você está utilizando, tá bom? Os mais recentes e os mais atuais, não há essa possibilidade de você trocar. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, teste aí e não se esqueça também de deixar seu comentário aqui embaixo. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do nosso tutorial. Forte abraço a todos e lógico, até o nosso próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho